Música Talvez você não pensa em voltar Pra não mudar seu modo de viver Será que o mundo tem amor maior Do que aquele que eu pai te deu Quem te espera ansioso Vem agora, vem ao pai Deixa todas as suas coisas Nada disso vale mais Do que o grande amor do pai Deixa tudo e venha ao pai Deixa tudo e venha ao pai Porque amor e paz Com o mundo igual não há jamais Deixa tudo e venha ao pai Deixa tudo e venha ao pai Deixa tudo e venha ao pai Música 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 Talvez felicidade não há mais Só a amargura vive ao seu redor Quem sabe é hora de você voltar Aquele a quem o dia abandonou Que te espera ansioso Vem agora, vem ao pai A felicidade do ar O amor real, a paz Tudo está nas mãos do pai Deixa tudo e venha ao pai Deixa tudo e venha ao pai Deixa tudo e venha ao pai Porque amor e paz No mundo igual não há jamais Deixa tudo e venha ao pai 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 Deixa tudo e venha ao pai